Legenda por Sônia Ruberti 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 Tô, Kota Tê lê Lê Non Tê lê Tê lê Nós somos também no mundo. Nós temos de l'assurance no dia do jugement. 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 Nós podemos nos assurar. Nós temos de l'assurance no dia. Nós temos de l'assurance no dia do jugement. 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 Nós temos de l'assurance no dia. Nós temos de l'assurance no dia do jugement. 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 Nós temos não é ainda chegando mas aqui no versículo 17 capítulo 4 versículo 4 não é mais não é mais como ele 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 estamos at ele 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 Nós somos também, hoje, Agora, vamos lá. Você é como quem? 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 Você sabe que você crie o mensagem. Mas você é como quem? Você é como quem? Você ressemble a quem? A sua bata. Você recebeu o bata. Mas você é como quem? Você é como quem? Você ressemble a quem? Você diz assim que a mamãe de sua rica. Aqui é o nosso tema. Mesmo que você saiba. Você te pergunta. Eu sou como quem? Eu ressemble a quem? Minha forma de ser como quem? Minha forma de ser como quem? Eu sou como quem? Minha forma de ser como quem? Eu ressemble a quem? Minha forma de ser como 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 quem? Você diz que você é uma sœur em Cristo. Minha forma de ser como quem? Você ressemble a quem? Minha forma de ser como 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 quem? Simão! Parler é bem, mas aplicar é mais... O que você vai falar? Mas não dá preuves! 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 Eu sou, não dá preuves! Você espera sempre quando o Senhor vai para! Nós vamos como ele! Nós vamos como ele! Você vai ver como ele! Como ele parece! Você vai ver como ele! Como ele não dá preuves! Neseis, você não é como ele! Você não dá preuves! Você não dá preuves! Você não dá preuves! Mas você não dá preuves! Que ele... Mas quem faz ele! Ele não não dá preuves! kann é a única coisa que ele não dá! A comunicação agora deve ser... Agora, o meu nome é no jardim de Deus. Veja no jardim de Deus. Antes de chegarmos ao jardim de Deus. Antes de chegarmos ao jardim de Deus. Quando a criado? Sempre na criada. Na criada mesmo. Selemente na criada. Ou na criada. Ou na criada. Na criada. C'est Dieu qui a dit cela. Genèse 1, verset 26. Pui, Dieu dit. Pui, Dieu dit. A ou na Dieu. Ici, da Dieu. Ezane cengliee. Ezale na bomoko. Bakomango na cengliee. On a écrit na bomoko. Be verbe dire. Kamboya koloba. Verbe dire Verbe koloba Dire Awa eza na Troisième Personne Du Cinglier Eza lina Bomoto ya Misato ya Bomoko Ya indicative Présent Indicative Présent Pui Dieu Dit Eza Be Alobi Então Eta Lisi Que Azana Moko Sa Montre Que Il É Unique Il n'y a pas Trois Dier Ici Moko Kaka Un Seul Mais Alobi Nini Kasi Il Avait Dikwa Faiso Lom A Notre Image Selon Notre Rassemble Lom Lom Kaka Nib So Et Quil Domine Sur Les Poissons De La Mer Sur Les Oiseaux Du Ciel Sur Bétail Sur Toute La Terre Et Surtout Les Reptiles Qui Rampent Sur La Terre Dieu Créa L'homme A Son Image Il Le Créa A L'image De Dieu L'Homme Et La Femme Faiso L'Homme Un Notre Image L'Homme Le Pranam Le Pranam C'est Dieu Le Père Qui S'adressait A Ses Attribus Depuis Quand Et Toi A Beaucoup D'attribus Quel Jour Tu T'es Adressé A Tes Attribus Ce n'est Pas Le Problème Des Attribus Les Catholiques Et Les Protestants Disent Ceci Il Y a Trois Dieux Trois Personnes Un Dieu Le Père Il S'adressait A Dieu Le Fils Les 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 Faiso L'Homme Ce 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 Tão um mensonge, o que é isso? O que é isso? Então, um mensonge... O que é isso? Um mensonge é saída lá. Não! Não! Se você tiver 3 pessoas... Se você pegar o que é isso? Você também tem três personnalidades, três personnalidades, três esprits, três natures, três vies, mesmo três palavras. Você também tem três palavras, e a palavra de Deus, 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 e aí você pode escrever a palavra de Deus, ele disse 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 como nós estamos aqui o mestrado ele disse assim pelo removed dos e ele disse Estamos beginningando o cilte Ele disse esse é o frere, ele disse isso Ele disse, ele disse ele Ele disse esse é o frere Ele disse Nabeu ele é no cenguador Ele foi adressado ao outro que ele estava lá então, eles estão ao outro de ele e o que os outros são os que estão sobre ele ele não está a-t-e, não está a-t-e ele não não está a-t-e ele não tem ninguém a-t-e ele não tem nada a seus trios ele não tem nada a dizer aos outros de Deus ele não tem nada a dizer ao outro de Deus mas ele se adressa aos outros de Deus não, 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 isso que tem todos os que estão lá agora, na minha peneira, ele está a quem? Se ele não se adressa por ele mesmo Ele não se adressa ao filho e ao Espírito Mas se ele não se adressa ao filho e ao Espírito Ele não se adressa aos Anjos do Ciel Se ele não se adressa ao filho e ao Espírito Se ele não se adressa ao filho e ao Espírito Se ele não se adressa ao filho e ao Espírito Mas se ele não se adressa ao filho e ao Espírito Primeiro que ele não se adressa ao Filho e ao Espírito O Espírito Agora, na terra, na terra, ele vai criar as criaturas terrestres. Mas antes que ele não crie as criaturas terrestres, ele vai já criar as criaturas celestes. Ele vai já criar os anjos, os querubins e os sérafins. Ele vai criar os anjos, os querubins e os sérafins. Mas antes que ele não crie as criaturas terrestres, ele vai criar as criaturas. Mas antes que ele não crie as criaturas terrestres, ele vai criar as criaturas terrestres. Ele vai criaturas terrestres e a criaturas terrestres. Quando ele crie as criaturas, ele vai respirar. Ele vai respirar. E o homem foi criaturas terrestres e o 6º dia. Mas antes que ele não crie as criaturas terrestres, ele vai criar as criaturas terrestres. E o homem foi criaturas terrestres e a criaturas terrestres. E o homem foi criaturas terrestres e o homem foi criaturas terrestres. E o homem foi criaturas terrestres e o homem foi criaturas terrestres e a criaturas terrestres. Porque isso não é preciso A Bíblia não disse isso aqui na Genésia Mas a revelação é o que eu disse A revelação é o que eu disse É assim que nós croyamos E porquê que eu disse aqui Isso é para a ressemblância Todas as criaturas que Deus tinha feito A quem é que Deus tinha feito A quem é que Deus tinha feito A quem é que Deus tinha feito Quem tem a ressemblância de quem? A ressemblância. Ele ama a ressemblância. Ele ama a preferir. Ele ama a preferir. Ele ama a preferir. Ele ama que o homem se ressemble, que ele seja tal como ele é. Ele ama a formato. Ele ama a ressemblância de quem? E o primeiro Adam... Ele era a formato como ele é. Mas no segundo Adam... Il não havia uma formato como ele é. Mas ele era a formato como ele é. Ele como Espíritu, não se faz ver. Ele é o Espíritu. Ele é o Messias. Ele é o Messias. Ele é o Adam. Ele é a imagem de Deus. Ele é a foto de Deus. A foto de Deus. Ele é o Photo de Deus. Ele era a photo de Deus. Ele é a거든요ianotte. Ele não era a靄補 Shane. Ele já estava não era nem でere. Ele era a imagem de Deus. Ele era a likenão de Deus. Ele era como Espíritu, Ele é a imagem de Deus. Ele não era. Ele é a imagem. Ele é entendimento com Deus. Ele é a imagem de Deus. Como nós lemos aqui. Aqui no Colossian. No Colossian 1, no versículo 15. O Filho é a imagem do Dieu invisível. Então, a foto de Deus invisível, é esse Filho. Jesus Cristo é a foto de Deus. L'image de Deus. Colossian 1, 15. Colossian 1, 15. Se você prenais no 1er capítulo dos Hebreus. Nós lemos também esse. No versículo 2. No versículo 2. E como eu vou. Ele escreveu esse. No versículo 2. No versículo 2. Deus a falado pelo Filho. No versículo 2. Ele nos falou pelo Filho. No versículo 2. Ele está aberto por todos. No versículo 1. Ele nos falou. Ele também criou o Universo. O filho é o reflet de sua glória. O filho é o reflet de sua glória. O filho é o reflet de sua glória. Veja o miroir. O filho é o reflet de sua glória. 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 Então, se refletir do sua glória é o mesmo. O muroir não pode se fazer ver de sua glória. O muroir não pode se fazer ver de sua glória. Não. Mas o muroir, se você tiver um pouco mais... Se você tiver um pouco mais... Se você ver o micro... O muroir não pode se fazer ver de sua glória. O muroir não é o micro. O que você vê no muroir? O muroir não é o reflet de sua glória. O muroir não é o reflet de sua glória. O reflet do seu micro. O reflet do seu micro. Est-ce que isso é claro? É. Est-ce que isso é claro? É assim que Deus... Deus está ali. Deus está ali. Deus está ali. O reflet está ali. E se reflet�. C'est ce que você vê no miroir. Cristo tem o reflet. Cristo É o reflet. Então, o Cristo reflete a Deus. Ele reflete a glória de Deus invisível. Encore. O mesmo filho. É a empreite de sua pessoa. É a empreite. Elembo. Você quer empreite? Sim. Como você quer? Elembo. Elembo. Voilà. Digital. Elembo é meu sapi. Ah, mas você tem meu sapi também. Não é meu sapi também. Elembo 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 é meu sapi. Elembo é meu sapi também. No mundo. Elembo é meu sapi também. Elembo é meu sapi também. Todos os homens que trabalham lá terra. Elembo é meu sapi também. Elembo é meu sapi. E vocês são de mesma figura, os filhos, os filhos, os filhos, os filhos, os filhos, os filhos, não se ressemblarem. Os filhos são filhos não serão sem as filhos de seus filhos. Não, isso é diferente. Não, isso é porque nós temos que fazer uma enquiação. Nós temos que fazer uma enquiação. Nós arrumamos os criminosos através das empreintes. Mesmo se você tinha fio, nós temos que fazer uma fronteira. Nós temos que fazer uma fronteira. Nós temos que fazer uma fronteira. E quando nós temos que fazer uma fronteira, na fronteira, os policiais da fronteira vão te dizer, metteu os dois aqui. E os gente de l'immigração, eles procuram saber quem você é. que tem um príncipe de sua personalidade, eles são só que tem uma fronteira, e a um príncipe de sua personalidade. que você é. E o filho de Deus, ele tem um príncipe de Deus, ele tem um príncipe de Deus, Ele é o Pai Isso significa que na imigração terrestre Nós temos uma imigração Nós temos uma imigração E há alguém Um homem do céu entrou Ele entrou Ele entrou Ele entrou na terra E os empreintes de Deus Ele entrou Ele entrou na terra Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo não é outra pessoa Ele é o mesmo Ele é o mesmo Ele é o mesmo Amém Agora A quem você ressemble? Você ressemble a quem? Você é como quem? Você é como quem? A quem? Ele é o mesmo Ele é a imagem de Deus Ele é o mesmo Ele é a visão Ele é o mesmo Mas agora Nós temos uma nova créação Nós somos Zalissama E nós temos uma nova créação E nós somos Zalissama porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo você tem uma nova criatura uma nova criatura se você tem uma nova criatura você tem uma nova criatura a quem você ressemble? você é como quem? e a nova nação é uma nova criatura é uma nova criatura é que você tem uma nova criatura você tem um Anciente Testamento na Gené o primeiro Adam tem uma nova criatura ele 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 tem uma nova criatura e se você lise aqui aqui na Ephésia na nova criatura na Kozali Samaya Sika e que você tem uma nova criatura como está escrito? no capítulo 4 no capítulo 4 versículo 22 capítulo 4 versículo 22 capítulo 4 capítulo 4 capítulo 5 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 capítulo 6 capítulo 6 capítulo 6 Muito bem! A gente vai virar A gente vai virar A gente vai virar A gente vai virar Quando a vota Você vem com a candidatura Você escreveu o candidatura Você mete em virar E depois, o balão precisa de depuramento Sim, na sima, a gente diz que o couteau Depuramento, não sei que é depuramento 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 é isso aí Sim, depuramento Então, a urna, tem A urna, tem Se que tem uma caixa, se que tem cartão Se que tem uma caixa ou um cartão E nós temos que ter uma bilheta de voto lá dentro Se que é assim, nós temos o balão Agora, nós temos Des sens inverses Então, nós vamos rever tudo o que estão aí Então, o balão Está lá, tem A pé Seu que havia cachado esse bilhão, o mette-se a deputado. Então, cada um de nós, a esse média, se deputado. E tudo isso deve ser enlevo. E o Zipeli deve ser enlevo. Você que está aqui, que você te faz ver. Porque você não tem que ver, você está cachado. Ele precisa de deputado. Então, a Bíblia diz que eu deputado. Eu não tenho deputado. Então, isso não tem que ver com a sua vida passada. Você não tem que ver com você. Essa vida é cachada, é a descobertura que você tem que ver. Então, você tem que ver com a sua vida. Então, eu não tenho que ver com você. Então, eu não tenho que ver com você. Então, eu não tenho que ver com a vida passada. Então, eu não tenho que ver com a vida passada. A vida do cére. A vida de Deus. A vida de Deus. A vida da vida. A vida mundial. A vida que eu não tenho que ver com a vida passada. Ele vai, oкиan, ele é já vieja. Oque הבuie, o que é, dizia? Já dizia, sua anciana nature? Ele se movia. Amém! 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 Sim! A révitir INMOL ! A révitir L'Homme Nouveau Vos vị Vos vị Volta Vos vị Volta Vos vị Volta Vos front Vos vị o Espírito Santo se reenouvela e o Senhor Jesus é a ameaçado Amém Agora, este homem é novo o Senhor Jesus é a ameaçado o Senhor Jesus é a ameaçado o Senhor Jesus é a ameaçado Ele é criado é a ameaçado o Senhor Jesus é a ameaçado é des justiça hábitório é uma saudade e a feliz que Vladimir O Senhor Jesus é a ameaçado o Senhor Jesus é a ameaçado é a ameaçada a ameaçado e a ele ligue a a resumplência de dia a pôto cani a zambe e se separa por a nova nação a wadekota lela cambota maya seca e ancora pelissus solito zi colossi e se não prenou bacolossi con apelo colato tangiboi lá aussi nous lisa o seci Capítulo 3 Versículo 5 Fete-se morrer C'est quem? Oyo Esali Oyo C'est quem? Oyo Dans os membros Batinabina Manabino E terra Esali amabelle L'homme et son corps Est formé de plusieurs membres Mais maintenant quand il y a des membres C'est ça et puis dans ces membres là Il y a des choses qui sont mauvaises Non qui sont terrestres Qui sont terrestres Et ces choses là sont terrestres Mais ils sont loués la terre Ne sont pas du ciel Qui se fait dans nos membres Batanguyango On cite cela Il faut bomango Il faut bomango Qui doit faire mourir Yangonine C'est quoi? La débauche Kindouma Kindouma zana binamana La débauche est dans nos membres Il ne faut que faire mourir Yangon Sengali Kokoma Yangon L'outil C'est-à-dire De De E komi Mani Passion Le désir Est-ce que le désir est freiné Le désir est freiné Il ne peut pas se contenir Il ne peut pas se contenir Et ce que le désir est freiné Le désir est de Il ne peut pas se donner On doit faire mourir cela Et on doit faire mourir cela Porque a tupidez Que é uma idolatria Que ele deve morrer E é a causa de essas coisas Que a coluna de Deus Vem sur o filho da réunição O filho da desobedeza De la révolta Ele se révolta contra Deus Ele se rebelle contra Deus Como ele reenceintes caíes C'est ainsi que Você marcha outra vez Agora você não pode mais marchar de esta forma Mas você marcha Mas você não pode mais marcha Mas você não pode mais marchar de esta forma Mas você não pode mais marchar de esta forma Mas ele deve ter um changement Mas ele deve ter um changement Mas ele deve ter um changement Mas você não pode mais marchar de esta forma Mas você não pode mais marchar de esta forma Mas ele deve ter um changement — de mim Então eles são os filhos de satan. As palavras equivocadas, que poderia sair de sua boca. Justo que você está aqui, enleve a duplicidade. Não há outra palavra equivocada. Amém 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 Cessa Isali Boe Idi Alobi Ne mentez pas les uns aux autres O que sa frere était O que sa sœur était Ne mentez pas le frere Ne mentez pas la sœur Maintenant même Avanacotao Sessa Ipiata Il y a un chêne de frere Il y a un chêne de frere Je l'avais laissé ici Il a grandi un grand garçon Je l'ai dit pour la gloire de Dieu Avanacotao On s'était salu avec lui Il m'a brassé Il dit j'ai quelque chose à vous dire Je dis non ça se convient Entre nous deux seulement Et puis il y a un chêne de frere Et je me souviens Il dit quand tu étais venu Quand moi j'étais venu Un jour on s'était raconté avec vous Et vous m'aviez demandé Qu'as-tu apporté ? Non mais je n'avais pas apporté que si c'était le café ou quoi Et le riz s'était déjà pourri Et le maïs s'était déjà pourri Alors qu'il avait apporté aussi 10 poissons Et il a caché le poisson Comme un enfant de Dieu Le col à moine en Zambie Alors qu'il n'y a pas d'accord avec vous Je ne dors pas Je ne dors pas Je ne dors pas C'est comme ça les chrétiens C'est comme ça les chrétiens Ta péché Ne restera que le péché Il n'y faut quoi arranger Yango A lui comme on dit ça Yango Et le sang de Jésus te purifie Ne mentez pas les uns les autres Vous étendez pour y aller du vieil homme Et de ses œuvres Parce que les œuvres sont vieill hommes Ils sont massons Les œuvres sont vieill hommes C'est vieillis Ils sont vieillis Pour que le sang de Jésus Vous devez enlever cela Il n'y a pas de 16 œuvres Si le vieil homme est en train de se faire Il n'y a pas de 16 œuvres Il n'y a pas de 16 œuvres aussi Il n'y a pas de 16 œuvres Jésus te lui dit Tu es réveillé de l'homme nouveau Avec les trois œuvres Il n'y a pas de 16 œuvres Car la force sans œuvres est morte Jésus te lui dit Il n'y a pas de 16 œuvres Il n'y a pas de 16 œuvres E a revetido L'home novo Que se renouvelle Da a conhecimento E cela Selon l'image Que é o que a criado Aquele que é La nouvelle naissance é a criado Non, c'est la création Il a créé Dieu a créado A certaines images Est-ce qu'elle vende Lie, elle vende Dont le péché Dans le corps de chair Et Dieu dit Il doit naître de nouveau Et la nouvelle naissance C'est la nouvelle création Você sabe si não se não se não acontece Mas o que vocêarks Está na igreja Está na igreja Está na igreja É porque o que você ! Lige que a igreja Quem é a imagem de quem? Se que você está aqui, não está aqui. Sim, nós estamos aqui mesmo. Quando nós engendramos nossos filhos. Está lá na Bíblia. Olha aqui na Bíblia. Genese capítulo 4. E aí, eu vou falar para mim. Eu vou falar. Écoutez. Genese 1, 26 e 27. E aí, eu vou falar para mim. Eu vou falar para mim. E aí, eu vou falar para mim. É para a criada. Quando nós estamos aqui, nós estamos aqui. É um homem espirituário. Para mim. É um homem espirituário. Agora, nós estamos aqui. Nós temos engendrimento. Quando o engendrimento é venu. E aí, nós estamos aqui. Nós temos engendrimento. É que nós estamos aqui. Por o engendrimento. Por engendrimento. Por engendrimento. A cem Agora vamos dizer isso. Geneses 4, verset 25. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para ganhar tempo. Vamos lá. Vamos lá. Geneses 5. Ok. Vamos lá. Viz語 vamos lá. Mas Rush 5. Plancemos. Vácil as o livro dewayes das... Da líante man, Exatamente. Quando o чего criou o homem, ele foi a ressembrar a des juízas deube. Sejam lá, Ele criou os homens e a mulher. Ele os bebeu. E ele os apela de um homem. Quando eles foram criados. Adam, Agir de 130 anos. Ele engendrou um filho. A sua ressemblance. Selão sua imagem. Ele lhe donna o nome. De set. Ele criou os homens. A sua ressemblance. Aqui, nós chegamos ao engendrimento. Ele engendrou um filho. A sua imagem. E a sua ressemblance. A sua imagem. A sua imagem. A sua imagem. A sua imagem. de dimanço. Eu vou apresentar o meu filho aqui. O nome de Gilles. Você diz que não é ele. Ele não me ressemblou. A quem você ressemblou? Nós estíamos venidos com 3 garçons aqui. 2 garçons, 2 pés. 2 pés, 2 pés. Vocês 3 enfants, vocês refusam que vocês são meus irmãos? Vocês dizem que eles não são seus irmãos, são os irmãos de Frèreo. Eu digo que eles são meus irmãos. Vocês dizem que eles não são os irmãos de Frèreo. Vocês dizem que não, nós não aceitamos, vocês são os irmãos de Frèreo. Vocês não ressemblarem nem ao Frèreo. Eles ressemblarem mais ao Frèreo. Agora, a quem você ressemble? Amém 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 Depuis o Andima O Koukani na Nani A Kiti Ressemble Ndine motima na Yowana Depuis o Lobaque Yowza Mokriso O Koukani na Nani Piti Adiketi a Le Chrétien Piti Alerina Yowana Yanyoka Yoka O Koukani na Nani Qui tu ressembles Mais O Lobaque O Kiti Adiketi a Le Chrétien Si tu es enfant de Dieu O Koukani na Nani A Kiti Et tu ne ressembles pas C'est Dieu Si tu es la vérité O Kiti Adiketi a Le Chrétien Maintenant en disant la vérité Tu es le Fils de qui Adam a engendré un enfant A sa ressemblance Images A son image Et à sa ressemblance Parce qu'il y a sa sémence C'est Adam Mon Boto C'est Adam Tu peux présenter ton Tu peux Tu peux présenter ton enfant Auprès des gens Et tu dis On regarde Vous vous ressemblez Et un jour Les policiers étaient venus Dans ma maison Pour chercher Comment m'enlever Dans la maison Et puis Tu as une réunion Dans la réunion Et Moi j'étais parti À la réunion Il n'y a pas un prédicateur Des serviteurs de Dieu Des prédicateurs Dans la réunion Ce n'était pas une convention J'étais parti À la réunion Et là dans la réunion Le téléphone a sonné Le téléphone a sonné Les policiers Ils ont enlevé Les policiers Ils ont enlevé Ta femme C'est vrai Là je tiens la Bible Je vais commencer L'exposer Et là comment est-ce Bon J'ai dit J'ai dit Comme vous êtes à quatre Comme vous êtes à quatre Deux bâtis Dans la réunion Que deux restent Dans la réunion Que les deux Rentrent là Dans la maison Mais moi Je ne peux pas rentrer Moi je suis venu Ici pour l'épouse Et que le Seigneur S'occupe à mon épouse J'ai demandé au serviteur J'ai dit Compris Il y a une situation Qui m'a remplacé Dans ma maison Nous sommes levés Nous avons pris J'ai pris tous mes téléphones J'ai fermé Pour qu'on ne m'appelle pas Parce que je suis au travail Après le boulot Je verrai Le problème De ma femme Nassima Moussala Et moi je n'ai pas dit Mais après ça Il m'a dit Et ce jour-là Il avait donné Une pluie de la parole Et quand vous avez fait Vous nous sommes levés Nous avons remercié Ce n'est qu'après Nous avons fait Le téléphone Mais quand je suis rentré A la maison Je n'ai pas dit Brigitte Il a dit Brigitte Je n'ai pas rentré Depuis qu'on avait Enlevé depuis le matin On ne sait pas là Où il est Un frère Diacre A contacté Colonel Moko Il y a Demiak Il y a des gardes rapprochés Le président Joseph Gabir Il était le garde rapprochés Du président Joseph Gabir Il y a sécurité Personnelle Il a téléphoné Il a téléphoné Tous les cachots De Kinshasa On ne la voyait pas Je suis rentré A la maison Je me suis assis Au salon On a appelé Deux frères L'un capitaine Deux soldats Capitaine militaire Et puis Je suis assis A la police Malati En civil Ils se sont revêtis En civil Et ils sont À la veranda Moi je suis au salon Quelques minutes Après Il y a des chefs Et il y a des messieurs Il y a des messieurs Il y a des messieurs Il a signalé Que le pasteur Il a donné Lui 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 Il est déjà Il est déjà Ici J'entends Eh papa Il y a des messieurs 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 Dès d'entrée Ils sont encore venus Maintenant Je suis sorti Je suis sorti Quand je suis sorti Je suis sorti Et l'enfant toujours Celui-ci Avec qui Et en ce temps-là Il était encore Gros Il sort de dehors Il y a des messieurs Le chef de mission Il y a des messieurs Le chef de mission Il y a des messieurs 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 Il lui ressemble Son fils est comme lui Frère A qui tu ressembles C'est très important Même dans les nouvelles créations Par l'engendrement Parce qu'Adam Il était le fils de Dieu Il était le fils de Dieu Mais c'est quoi Adam ? Sherriste Si Adam est le fils de Dieu Fils de Dieu Il est engendré Il nous a des messieurs De la nouvelle création Mais il y a des messieurs La nouvelle création Et il se dit Quand il dit Il s'agit de l'engendrement Comme ça se fait Dans nous Il est engendrément Tout le temps Il y a des messieurs Ici Un corinthien Le lui Vous allez écouter Les bien-aimés Un corinthien Au chapitre 15 Nous avons des messieurs Il y en a des messieurs Et nous Il y en a des messieurs Il y en a des messieurs Olha e escuta no versículo 45, no versículo 45, no versículo 1 Coríntia 15, no versículo 1 Coríntia 15, no versículo 15, no versículo 1 Coríntia 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 15, no versículo O que é que eu não me venha, porque se eu não me venha, o consorador não vira. Mas se eu me venha, eu vou lhe enverrar. Mas nesse tempo, o mundo não me verá mais você me verá, porque eu serei com você e também em você. Amém. Amém. É elezado, o Espírito, o Espírito, o Espírito. Amém. O Espírito, o Espírito é sempre Ele. O Espírito não é outra pessoa, o Espírito. É elezado, o Espírito. Mas esse que é espiritual, não é o primeiro. Elezado, o Espírito. Não, não vem ao primeiro. Não. O primeiro, é o que é natural. O que é espiritual, vem depois. É a dire o primeiro homem, tirado da terra, É, nas a vida da terra, Tem. É, tem. É, tem. É. Tem. Mas não é sério, o irmão. É, tem. É, tem. É do céu. Né, tem. Marco, não é montado no céu. Não é montado no céu. Se não é quem é descendu no cielo, Não é födova, mas quem é da terra, Agora não é montado no céu. Oui, senhor! Ben, o melhor! O terceiro homem... O terceiro homem... E o terceiro homem. Agora veja o versículo 48. Tel é o terrestre! Tel é o terceiro homem Tel é o terrestre! Pelo dizer, não é o terceiro homem... É que eu cobrei a gente a vontade do Rio! Nós todos como nós somos aqui Nós nos ressemblamos ao primeiro Adam Adama Ayiboso, em seu corpo, ele é de terra Ele é engendrado por ele E também com o nosso pai, Adama Ayiboso Ele não tem diferença Ele disse que Adam Ele disse que Adam Tu as été tiré de la terre Tu retourneras à la terre E chacun de nós Ele é retorné à la terre Parce que ele tirera de la terre On nous avait tiré de la terre Et nous rentrons à la terre Le Père était de terre Ils aussi nous sommes des terrestres A qui tu ressembles? Et tel est le Céleste C'est-à-dire Jésus-Christ Qu'est-à-dire Jésus-Christ Qu'elles sont aussi les Célestes Celui qui est né de nouveau Il est né du Ciel Jésus n'est pas un terrestre Jésus n'est pas un terrestre Jésus n'était pas le Terrestre Il n'était pas le Terrestre Il était le Céleste Et tel est le Céleste Et tel est le Céleste Il est né du Céleste Comme les gens qui viennent de notre terre Les citoyens, les cieux Ils sont des célestes Mais ils arrivent sur la terre 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 Ils sont des voyageurs Ils sont des pèlerins Alors, si tu es un Céleste Maintenant, qui tu ressembles ? Tu dois ressembler à ton Père Céleste Maintenant, tu n'es pas comme lui Voyez la chose de dire Ce n'est pas quelque chose de compliqué Il n'y a pas de complication Il est naturel Et prenez seulement Il y a ma belée Ah, c'est quoi C'est ce qui est spirituel Maintenant, ça va te donner Le sopourg de spirituel Maintenant, quand tu es un Père Céleste Nous ressemblons à nos Pères Terrestres Quand tu es un Père Céleste Nous sommes leur sang Ce qui peut dire Que tu es un Père Céleste Et tu es un Jean Il va aussi lui ressembler Ce n'est pas quelque chose d'acteur Il n'est né Il n'est pas naturel et automatique Il n'est pas si c'était N'est pas mon Dieu Il n'est pas le problème Il n'est pas le problème Il n'est pas le problème Non, c'est le problème de sang Você vai fazer como Ele. Você vai falar como Ele. Você vai se hábriar como Ele. E nós vamos te sentir na Biblia. Então, você vai me conformar com a minha vida. Você vai me conformar com a minha vida. Eu prefiro os escutais com a minha vida. Tenho comportamento никак por vocêал da minha vida Mesdem o material meMs conforme na minha vida Mesdem la predicação conforme nos escritas Condiga conforme na minha vida Muita foi conforme na minha vida A 모�udo comoיות conforme na minha vida Misala que eu conforme na minha vida Que tu faz, chili Macheu que é conforme na minha vida Mense um relacionado com na minha vida Mense um relacionado com na minha vida Mesdem o desen докумência conforme na minha vida Mesdem o desenho conforme na minha vida Mesdem tem as c changes as cipe light Todes as cidades conforme na minha vida Aleluia 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 Tem que o exame se saiu Il n'y a plus de temps Nkolo a zozonga karamingu Le Seigneur revient à très bientôt Tosana môde de passe en abysu Nous avons notre môde de passe Maranata Maranata Aleluia Mais o que a zongi le lo E se revient aujourd'hui Yoko Kani nanan Mati ressemble a qui O mounia tan djembe Kouna ne bander Voyez ma m'tiye là au commencement Po a koko koko sale la Mou bali moussoung Pour qu'il fasse inède à l'homme O yébe la vannini yaloubaki Vous savez ce qu'il avait dit Inède Moussoungi mou Je lui ferai Nako sale la Inède Moussoungi mou Semblable à lui O nako kani na yé Ndjembe linga ressemblance Bien aime la ressemblance Meme pou na libala yabana nzamb Meme pou le mariage des enfants de Dieu Il nous faut la ressemblance Nako kani Yo zambou na nzambé Monssoungi n'opé bon na nzambé Mati un fils de dieu Ta femme aussi Mou bali n'opé bon na nzambé Nako la yo Mou mari un enfant de dieu comme toi Mou koko ké ne gobala mou paka no tè Tu peux pas aller te marier avec un païen Non Mata yé nambon Moun dengen Mounsoungi mou paka no na libala tè T'es pas un païen au mariage Et gosalaté ribala yabana concordance T'es Et n'aimez pas le mariage Et gosalaté ribala yabana concordance Mane sera pas un mariage de concordance Yabana ressemblance De ressemblance Mais gosalaté ribala yabana demi dakar Mais ce serait un mariage Il y a sanguissa Sanguissa Le pantalon yabana Le pantalon est blanc Kazak yabana mouindo Et le costume est noir Demi dakar Demi dakar yabana yabana pamba Ndambu ndambu N'importe quel type Demi dakar Demi dakar C'est lui qui s'est habillé avec un complet Qui s'est habillé avec un complet Qui s'élève Frère Maudou Et tous les deux Mettez vous devant Regardez Là c'est la concordance Le mari est croyant La femme est croyante Frère Bé Jamais t'ici Frère Bé Un tel mariage non plus Libala demi dakar Répond Ndambu 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 Le mariage de demi dakar Pour le christ Pour le chrétien Nous jetons cela Donc Ndambu 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 Toi Un fils de Dieu Tu vas te marier Avec un Ndambu 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 Que Dieu vous bénisse Écoutez quelque chose Nous voulons nous arrêter maintenant Verset 49 Et de même que Nous avons porté l'image du terrestre Nous porterons aussi L'image du terrestre Il y a où il y a l'icolo Ici C'est au fuitu A ce que nous serons Et ce que nous serons C'est par rapport à cette chaire Il n'a pas encore été manifesté Parce que Ndjoutou Il y a Sego Adam Il y a Le corps Il y a Sego Adam Il y a Lata Si Il y a Le corps Il y a Sego Il y avait Revêté Après la mort Récente Ce n'était Plus Comme ça C'était Un corps Glorieux Nous restons avec Le vieil homme Du corps Du premier Adam Le vieil corps Un vieux corps Il y a Le premier Adam Est-ce que tu as Nazaraka Je me demande Quand j'étais ici C'est comme moi J'étais ici Avant que je ne parte Un beau garçon Est-ce que Il y a La vérité Je demande Ce n'est pas La vérité J'avais Comme ça Alors Il faut que Le vieil corps Il faut enlever Ce C'est quoi J'en Mais c'est Que nous Serons Et j'en Pas encore Il a été Manifesté Mais soyez sûrs Comme nous avons Porté L'image du premier Adam Nous porterons aussi L'image du second Adam Et lorsque le second Adam Apparaîtra Nous les verrons Télékiné Et nous serons Semblables à lui Parce que nous Nous mourrons Pour tous Mais je vous dis Un mystère Nous ne mourrons Pour tous Frère Franck Mais voici Un mystère Nous ne mourrons Pour tous Frère Bernama Encore un mystère Le même mystère Nous ne mourrons Pour tous Mais tous Nous serons Changers Nous serons Changers Nous 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 Je sais Que tu M'amènes Au rendez-vous De tous Les vivants C'est Ce qui Chope C'est C'est Je sais Que tu M'amènes Tu M'amènes Au rendez-vous De tous Les vivants Oui M'amènes Sur le rendez-vous De tous Les vivants Mais 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 Et Quelques Un Échappent À Ce Rendez-vous Les Autres Ne Répondent Pas C'est En Par Ce C'est 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 C'mon At C'est C'est Que vou dar o caminho de todas as cidades e uma outra pessoa disse excessiva eu vou a ir pela missão do hela-nari eu vou a mocar minha vida eu vou a mocar minha vida eu vou a marcar minha vida eu vou sair na mesma gêna para você deixar de raccourcir para que o contempleir a desfixAi para que o contempleira a چada Não vai passar por esta fonte. Como vocês estão aqui, não vão passar por esta fonte. Vão passar por esta fonte. Vocês estão me encherrindo. Vocês estão já chegando. Porque há um mistério. Nós não morremos para todos. Não vamos passar por toda a terra. Nós não passaremos por toda a terra. Não vamos passar por esta fonte. Amém. Paulo não vai passar por esta fonte. Ele é reservado. Ele é reservado ao sonho de morrer. Uma única vez. Depois que vem o julgamento. Nós não vamos passar por esta fonte. Nós não vamos passar por esta fonte. Nós não vamos passar por esta fonte. A primeira coisa é a reservado. Ele é a reservado para nós. É uma reservada para todo o mundo. Então nós vamos passar por esta fonte. Nós vamos passar por esta fonte. Ele é reservado aos homens. Ele morreu. Ele é morreu. Ele é morreu. E apres quais? Ele é morreu. Mas nós temos reservado para nós. Nós temos reservado para nós. O avião é venu e ele não viajou. Ele não vai desres. Ele não vai desres. É um mistério. Mas ele é reservado aos homens de morrer uma única vez. Uma única vez. Mas eu digo um mistério. Nós não moramos todos uma única vez. Não. Mas todos nós serão mudados. Mas reservado aos homens de morrer uma única vez. Mas outras reservadas, outras serão mudadas. Amém. Amém. Sim, irmãos. Nós portamos a imagem de Thérèse. Então, do primeiro Adam. Nós portamos também a imagem de Segoda. Nós portamos a imagem de Miami-Balé. O que eu disse, irmãos. É que... A chair e o sang... Não podem verificar o reino de Deus. Não. Essa. Porque isso que vem de la chair e a chair. E isso que vem da minha mãe é o sangue. E isso que vem da minha mãe... Não são nantis de espírito. Não são quem... E o sangue temos a over beş. De eis para cá. Isso é para que esse homem é de novo. Não pode ser anNO que tem o reino de Deus. Para entrar no reino de Deus Sim, frere Sem serão Você pode irritar o reino de Deus É muito importante Amém É como nós croyamos Isso não é de nossa maneira Mas por isso Para que nós possuímos lhe ressemblée Isso é possível Porque ele é devenu semblável E em todas as coisas Não é por isso Cristo é nascido É Deus que é devenu homem Que a portado o mesmo corpo que o nosso Para que ele seja semblável a seus frères E ele é aborde de nos apelar E nós somos Nós somos os frères do Filho de Deus E nós somos frères do Filho de Deus E nós somos frères do Filho de Deus E nós somos frères do Filho de Deus Nós somos frères do Filho de Deus E nós somos frères do Filho de Deus Os Matosathior soubem Ar quebrom quebrou A bandeco Os Matosathior O do quebra pelar Kala Os Matosathior A conoscent18 Os Matosathior As sab Bueno Os Matosathior Os Matosathior Os Matosathior Os Matosathior Eles são nés, eles são prédestinés. Não é que não é ressemblável a Satan. Mas é ressemblável à l'image de seu Filho. Tels qu'il é, nós lhe serão também. Nós não serão outra. Nós não serão outra. Nós lhe serão prédestinés. Nós não serão prédestinés. Lhe é, nós lhe serão prédestinés. Nós começamos a vir aqui. Nós vêm aqui na Boéda. Nós não municipamos. E isso aí, nós não estamos. Mas agora, antes de começarmos. Antes de passarmos, Nós não estamos remontados. Antes de começarmos a viagem. Antes, antes de começarmos o trabalho. E nós irá até o Bwende Quando nós estivamos aqui Você sabia que minha moto estava tomada duas vezes Eu estava tomando duas vezes Eu estava tomando por terra Meu irmão estava vindo me ramassar Mes motores foram me ramassar Ele estava tremendo Ele tremendo Mestre, então ele falou que a ela disse Mas vamos dizer que você será destino Você se sai do meu lado Mas aqui em cima Mas agora o Senhor Mais antes que a minha mãe Antes que a minha mãe Antes que a minha mãe Amém, amém, é a vontade Não há nada que irá empanjar esses aqui. Mas quando eu tenho que ir, a minha rua principal é como uma localidade. Então, o local é tudo, tem como uma pista, como uma rua boa que há a gente. Mas vamos só, como o kaka. Vamos lá, vamos lá. ... ... Não há nenhuma montagem que vai nos assustar. O trabalho da Zélu é já terminou. É já terminou, a gente que se arrêta. Não era meu problema. O servidor de Deus não pode ainda comer. É o que? É o que? É o que? É o que? É isso? Bom, não é muito tremo, então, né? E o conselheiro... Já a questão? E o conselheiro, né? E o conselheiro, né? 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 Il y a même au sud... e un dié l'angola.... e non ? elle ou il est déjà à l'école la c�e c h a mon père c il lui a лу il est allé ramasser Ela se sentou maria E essa engatela vem sempre à l'église E ela criou Ela devia uma boa sœur Uma boa sœur Um dia, ele discutia com o marido E o marido, ele disse O pastor, ele lhe interdit Para que eu não te marie, papi, você é paiano Você é uma boa sœur Você é uma boa sœur Eu sou uma boa sœur Eu sou uma sœur em Cristo Eu sou uma boa sœur 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 em Cristo 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 Ele não faz nenhum peixe. Ele é um peixe. Ele é sua vida. O peixe é sua vida. Mas o que é que ele vem de peixe? Ele é um peixe. Ele é um peixe. É o cristian. Por que? Ele é seu cair. Ele é seu pai. Ele é seu pai. O sang do filho. O sang do filho. O sang dele é seu pai. Ele tachou. Ele vai ser 보. Ele é um creche. Ele é um egoíše. Ele é seu pai. Ele é seu pai. Ele é seu pai. Ele é seu pai. O sang dele é seu pai. Ele é muito processes. E não é só um pécho, não é só um pécho, não é só um pécho. Mas há um croyante, mas eu o meu pécho. Um croyante, e um croyante é só um pécho. E são os croyantes que pedem a perdão. Amém, eu creio também que nós tivéssemos. Mas antes de te pedir, a pergunta é agora. À quem você ressemble? Você é isso mesmo Você tem que se ressever Você compras uma pergunta On te e pergunta Eu escuto O UKOLANANI 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 Jesus 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 Obrigado. 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 Accepter Jésus como transformador Ele não começou ainda Jésus é venu para os pecadores Ele não foi venu para os santos Ele não foi venu para os justos Ele não foi venu para os pecadores Para os pecadores Pensei que o Docteiro Ele não foi venu para os pecadores Se a SOMUI Ele não foi venu para os pecadores Se a SOMUI Para os pecadores Ele vai te lavar de todos os pecadores Ele vai te esclarei de todos os pecadores Digo mômbali, tonde môsi Mo frère, ma sœur Sôko yogi mongongo na ye Kou ye isa moutema na yomakasite Nandir sifatomke Nani katina bisawaa Andime laki nanu yesute Aswa nanu libaticite Nankombo ya kolo yesu chriso Pena sima ya goyo kwa dirobo yo Yo pokanina nani Bozali mopakanu bo epona nini Bozali mopakanu bo kyo koko nanu no D stink paie ya komsa pourquoi Boko koko nanan kolon Boko koko nanu no Bozali melayee Bozali le croire Bon bati samana kombo na ye Bozali koko nanayee Bozali o koko nanayee Bozali mokano C'est lui qui a décidé Anerima be na ye Andime lyi ye Bozali laki Bozali laki Bozali laki Bozali laki Bozali laki Bozali laki O que ele fez o batismo Ele levou seu nome Ele levou sua mão Para que ele levou seu nome Jesus, ele veio para ele Ele veio pra ele Ele veio para ele Ele foi batizado Ele foi batizado Ele foi batizado Ele foi batizado Ele veio O que ele fez? O que ele fez? Venha! O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Ele foi batizado Ele levou seu nome Venha! 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 Ele foi batizado Venha! Venha! Entra aí, nós voulamos prieir para você N'ayez pas honte, meu frere N'ayez pas honte, minha sœur Perdez-me as eis, tu és ou tu és Mã sœur, mã sœur Lê-lou é sabo coronáio Hoje, c'est o juro Se que tu entras sa parole, n'anducie pas ton cœur Alingai o Yesu Christo Il t'a aimé, Jesus Christo Alingai tu o coca na na ye O Yaya ki koku ferai yo Il était veni Porquo amoura tu péche Dê que moi si on zawapi Ma sœur tu es ou Tu es la nani Dê que moi bari on zawapi Mes frères tu es ou O Yébi me koku ferai yo Il ne sait pas le jour de ta mort Personne n'est de te ver Mais nous te donnons le cadeau de moi Acceptez le cadeau de Dieu C'est la vie éternelle Tu es ou mo frère Tu es ou mo frère Tu es ou ma sœur Tango yango yo C'est le moment Ya kaka Veni Etika li kaka yo Il ne reste que toi Etika li kaka yo Il ne reste que toi Etika li kaka yo Il ne reste que toi O Zawa Tu es ou O Zilana Tu attends qui Qui est maintenant parmi nous Banda ya joie de bâti Depuis qu'il a été baptisé Banda no ba Etika li kaka yo Il marche comme en vrai Il n'y a pas une différence avec le païen Aujourd'hui il a plutôt sa parole Tel que le Seigneur est Tel que nous aussi nous sommes Dans ce monde Oui Il veut que le Seigneur lui fasse grâce De lui ressembler maintenant Dans sa vie Dans sa conduite Dans son comportement Il veut que le Seigneur lui fasse grâce Mais il veut que le Seigneur lui fasse grâce Qu'il leve le doigt La main Voilà Levez la main N'ayez pas honte Nous allons demander A Frère Ndombe de venir Merci Merci M'attendu M'attendu La victoire est dans les sœurs Alléluia Dans les saints de Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour ta bonté Que tu ne cesse De renouveler Pour ton peuple Dans l'après-midi Tu avais puissamment Utilisé ton serviteur Dans la réunion De prédicateurs Et cet après-midi Encore Tu lui as encore Accordé Davantage de force Pour donner Ce message Émouvant Que ton nom Sois loué Nous te demandons De renouveler Encore Ces forces Seigneur Et que tout ce que tu as Chargé en lui Puissait être bénéficié Par ton peuple Seigneur Nous venons de suivre Cette leçon Très importante Nous avons cherché A nous comparer Seigneur Et nous avons trouvé Qu'il y a En nous Beaucoup de failles C'est pour cette raison Une multitude De mains S'enlevées Seigneur Nous avons le désir D'être comme toi Mais nous n'y parvenons pas Et nous nous rendons compte Que nous ne pouvons Rier par nous-mêmes Mais c'est toi Qui va faire en nous Seigneur Des nouvelles créatures Et nous savons Que nous sommes bénis Parce que nous avons Cette soif De devenir comme toi C'est là Nous prouves insuffisance Et toi-même Tu es en train De travailler en nous Et toi Qui a commencé Cette œuvre en nous Il amènera A l'achèvement Et nous Serons semblables A toi Béni ton serviteur Béni tout celui Qui a reçu Cette parole Avec Jean Béni notre frère Qui a pris la résolution De t'accepter Après qu'il ait été secoué Par ce message Il n'a pas eu honte Il s'est levé Devant toute la foule Pour montrer Qu'il veut t'accepter Comme son saigneur Et son sauvé Et personne ne peut venir A toi Si le père Ne l'a tiré Parce que le père L'a tiré Et tata Ne l'a Et vient De te le confier Et à où Tu es à gérer Que tout ce que le père Va te donner Tu ne perdras Aucun d'eux Nous te le recommandons Pour que toi même Tu puisses le saisir Par ta main puissante Que personne ne va Te l'arracher Et que tout le reste De la vie De notre frère Il marche devant toi Dans la justice Et la sainteté Béni tes serviteurs Seigneur Qui en dire Beaucoup de choses Pour l'avancement De ton oeuvre Accorde Seigneur Que tous Puissent avoir Un coeur ouvert Et pour ce qui Concerne Les problèmes Des assemblées locales Ils reçoivent La réponse Vena du Saint-Esprit Et reconnaissent Que Dieu A résolu Notre problème Et qui n'yé O qui n'assemblée Qui puisse rentrer Dans les troubles Mais que tous Rentre dans la paix Et accepte Les conseillers de Dieu Nous remetons Le reste Di programme Entre tes Sertes Et à la parole De ta grâce Accorde Seigneur Que le début Que le début De ces réunions Nous puissions Nous trouver Toujours Dans ta pleine volonté Veni les organisateurs Viens qu'ils soient Essoufflés Mais toi Tu es Je va gérer Pour voir Seigneur Le reste des jours Di séjour De tes enfants Nous nous remetons A toi Et à la parole De ta grâce Au nom Du Seigneur Jésus Christ Amen Sous-titres